O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, compareceu nesta sexta-feira ao Palácio de Justiça apenas dois meses depois de ter sido obrigado a renunciar ao cargo. A pedido da acusação e da defesa, o juiz adiou o julgamento para o dia 8 de junho, uma data provisória. Zuma é acusado de corrupção em um caso de venda de armas ocorrido há duas décadas. A justiça suspeita que em 1999 ele tenha aceitado o suborno por um contrato de armamento de mais de 4 bilhões de euros firmado pela África do Sul com várias empresas estrangeiras. Na época, Zuma era ministro e depois se tornou vice-presidente. Esse caso foi trazido novamente por política. Não há política real nos partidos de oposição. Eles não têm argumentos legítimos no parlamento ou em outros debates. Estão levando nossa democracia ao descrédito. Estão dirigindo sua oposição não no parlamento, mas nos tribunais. Jacob Zuma se viu obrigado a abandonar a presidência após um longo confronto com o novo líder de seu partido, o Congresso Nacional Africano, Sirio Ramaphosa. Ele fez da luta contra a corrupção uma de suas bandeiras e sucedeu Zuma à frente do país.